GALERA DO PROGRAMA FUNNY KITO E OLHA QUE GRAÇA, QUE FOFURA SÓ, O RAP, NÉ, QUE VOCÊS VÃO CONFERIR AGORA QUE ESSES DOIS FOFOS, ESSES DOIS GAROTOS LINDOS, QUE É O GUILHERME E O LUIS, FIZERAM AI PRO PROGRAMA FUNNY KITO, AI, EU FICKEI BABANDO DE BABADOR, COM VOCÊS, O RAP DO FUNNY KITO, COM GUILHERME E LUIS. Vou mandar o RAP, ele não é decorado, ele é escrito, agora eu vou falar, é pro programa FUNNY KITO, olha aqui parceiro, meu som é um dos melhores, beijo pra Patrícia, pra Patrícia Herodes, vou falar aqui, vou falar aqui agora, amarelão é em que pique vigora, chego aqui rimando, meu rima todo tempo, olha o Luiz, o beat mula aqui, é meu talento. É isso aí, e você aí, você aí que tá assistindo o programa, tá afim de mandar o seu vídeo, manda aqui pro estúdio que a gente publica, o que você quiser, se você quer botar a boca no trombone, quer fazer denúncia, quer cantar, quer dançar, fazer uma declaração de amor, enfim, esse espaço foi, sempre será, só de vocês que curtem o trabalho aqui da Patrícia Herodes, então aproveita, aproveita e mande o seu vídeo, tô esperando, hein, manda logo!